O número de quedas de internados muito importante aqui em São Paulo, né? Então você tinha, tanto em UTI como em hospital, óbvio que UTI demora um pouquinho mais, porque a gente tá fazendo comparação de uma, duas semanas, né? Mas quando a gente vê a internação, você vai ver como isso é relevante, né? Além disso, caindo muito o número de casos. Então você tinha 73% de ocupação quase naquele número crítico, que era de 80% aqui no estado de São Paulo, né? Então ele cai de 72% para 67%, 5 pontos, mas como eu falei, e UTI ela demora mais um pouco, são pacientes críticos, ele ficou muito tempo internado, tudo isso. Mas a hospitalização também é um número bem relevante, né? Então você tinha 67% de ocupação de pacientes internados, hospitalização comum, você cai para 51%. Então você tem uma porcentagem, né, de mais de 10 pontos percentuais caindo, o número de pessoas que estavam internados no hospital e a ocupação logo cai. Lembrando, UTI demora um pouco, mas mesmo assim, né, mais de 5 pontos é uma coisa significativa, né? E mais de 10 pontos percentuais, mais de 10% das pessoas, né, caíram o número de pessoas internadas, no geral no hospital. Então é classicamente a Covid, né? A Covid a gente sabe que ela acontece em ciclos e ondas, né? Essa onda foi gritante o número de casos, mas não aumentou tanto a hospitalização em casos graves, né? Pela característica do Brasil de ter muita gente vacinada, isso ajudou muito, como aconteceu na Inglaterra e outros locais. Esses números, eles estão vindo à tona, mas também a queda vai ser uma queda rápida, né? Mas a gente tem que esperar, continuar nossas medidas, né? A Inglaterra, eu já falei pra vocês, liberou quase todas as restrições, mas depois que esse número caiu, olhando esses indicadores, e parece que o Brasil, o cenário vai ser o mesmo. A BA2, se a gente for preocupada, não se espalhou pelo Brasil, né? Então a gente ainda está vivendo a Ômicro, o BA1 mesmo, queda grande nesses casos, né? Se a BA2 estivesse vindo pra ter novos casos, a gravidade já teria que ter tido, né? Não aconteceu isso, né? Então vamos esperar isso aí melhorar pra gente resolver esse problema, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.